é muito boa tarde sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal o canal na cozinha pe oficial eu falo aqui de Pernambuco meu nome é Sérgio e hoje vamos mostrar aqui rapidinho já uma receita pronta como eu venho fazendo ultimamente também além de mostrar uma receita passo a passo do começo ao final a gente vem mostrando alguns vídeos mostrando a receita já pronta montar no prato tá certo fazer um pouco diferente aí e hoje a receitinha aqui que nós fizemos e já está pronto vamos só colocar no prato só montar no prato é simplesmente arroz tá certo com iscas de filé de peito de frango grelhada com sal e açafrão tá ok então a receita hoje é essa aí o prato hoje é esse no almoço nosso almoço hoje maravilhoso aí tá bom bem saudável e bem nutritivo também tá certo eu acho até que eu vou colocar um pouquinho de umas folhas de alface tá certo para acompanhar essa essa nossa receita de hoje arrozinho com iscas de filé de filé de iscas de filé de peito de frango grelhado maravilha aí para todos vocês apreciarem tá bom eu vou montar o prato e daqui a pouquinho a gente volta já volta já mostrando o prato montado vamos lá e pronto pessoal voltamos aqui com esta maravilha coisa simples mas muito saborosa muito nutritiva e muito importante para o nosso melhor funcionamento do nosso corpo nosso organismo tá certo um arrozinho simples com iscas de filé de peito de frango grelhado com açafrão e sal uma saladinha só com alface crespa tá bom e é isso aí essa receitinha de hoje essa vai ser a receitinha de hoje pequeno vídeo aí já mostrando a receita já finalizada e só falando um pouco aí dos ingredientes ingredientes tá certo e pronto eu sempre estou colocando assim também para mudar um pouquinho né não só fazer a receita do passo a passo do início meio e fim mas trazendo a receitinha bem rápido bem prática aí já finalizada e só montarmos o prato falar um pouco inicialmente depois montarmos o prato e voltarmos a mostrar o prato já finalizado e montado e falar um pouco sobre a receita tá certo espero que vocês tenham gostado quem não é inscrito aí se inscreve aí curta e comenta compartilha né para nos ajudar clica no sininho escolha opção todos e você vai receber a notificação de todos os vídeos todo e qualquer vídeo que nós postarmos aqui no canal feito especialmente para você tá bom pessoal espero aí que vocês tenham gostado tá ok ver como o frango ficou maravilhoso a isca de frango bem grelhado bem grelhadinha bem douradinha tá ok e é isso aí muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês de coração um forte abraço tá bom bom dia boa tarde boa noite e fiquem todos com Deus pessoal fiquem todos com Deus muito grato por tudo muito grato pelo apoio muito grato por toda e qualquer ajuda aí que todos vocês vem nos proporcionando isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e que cada vez mais nós possamos melhorar todo e qualquer conteúdo que nós colocarmos aqui e que é tudo feito com muito amor muito carinho e de coração tudo especialmente feito para você tá bom forte abraço bom dia boa tarde boa noite fiquem todos com Deus